Fala empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda, nesse vídeo eu vou falar mais sobre renda extra Alguns dias atrás eu mostrei um vídeo sobre trabalhar com o mercado livre e você ter uma renda extra Porque eu estou atendendo uma certa parcela aí de pessoas que queiram trabalhar com renda extra Na verdade, saindo pouco do marketing digital, então eu venho trazer alguns conteúdos sobre renda extra, tá ok? Então nesse vídeo eu vou mostrar pra você como você fazer uma renda extra trabalhando com o Facebook Usando a ferramenta Facebook e vendendo no mercado livre Eu vou ensinar aqui uma técnica no qual eu aplico nos meus negócios pra adquirir tráfego Se você ainda não sabe, o tráfego ele é uma grande parte das suas vendas, ele é o influenciador na verdade das suas vendas pela internet Por exemplo, vou mostrar aqui uma estratégia muito básica Então antes de você ver essa estratégia, eu gostaria de convidá-lo a se inscrever no meu canal Nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, assim você pode estar acompanhando conteúdos como esse Sobre renda extra, marketing digital e negócios online em geral Bom, então se você já se inscreve agora aí no meu canal e também deixa seu like aí pra estar ajudando a nossa comunidade Eu vou mostrar aqui na tela do meu computador como você pode fazer essa estratégia Você entra no Marketplace aqui, todo mundo tem Marketplace, né? Todo mundo sabe vender aqui ó, vende várias coisas aí né, pela internet E você clica aqui ó, vender algo Você pode, no caso, colocar aqui ó, uma descrição, um título na verdade né Por exemplo, você vai vender pendrive Pendrive, daí você escreve algo assim ó, barato Algo pra chamar a atenção da pessoa, coloca também algum símbolo aqui, sendo um coração Sabe aqueles símbolos do Facebook? Digamos aqui assim ó, você pode escrever aqui ó, vamos ver aqui ó, vou colocar um logotipo aqui ó Ou um emote, um emote Você coloca aqui ó, tal, pendrive, barato Se você vende no mercado livre e você, sei lá, dá frete grátis Às vezes, não precisa ser o pendrive, mas o outro produto, você coloca aqui ó, frete grátis Grátis Só isso, ou outras coisas também, você pode colocar um outro título de outro produto né Isso daí é um exemplo, coloca sempre uma frase chamativa e também algo que chame a atenção dela E aqui você pode colocar, seria uma estratégia, você pode usar duas estratégias e um único anúncio Você pode colocar um real ou o valor próprio do produto, sei lá, 40 reais Sei lá, um pendrive né Claro que aqui ó, pendrive, você coloca algumas outras informações 8GB né, ou sei lá, 128GB Sei lá, você coloca as informações aí tá Do pendrive ou do produto que você está vendendo A categoria você coloca dentro do que você está vendendo Por exemplo, computador Computador Ou, sei lá, telefone Às vezes a pessoa, telemóveis Vamos ver se é aqui, eletrônicos Eu acho que vai ser a mesma coisa Bom, vou colocar aqui ó, computador Depois você coloca aqui um anúncio Normalmente, coloca o seu WhatsApp WhatsApp, lembrando pessoal, coloca assim ó, 44 4, deixa tudo separado assim ó, tum, 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 tum Tá, deixa tudo meio que separado porque o Facebook ele bloqueia o seu número de WhatsApp Tá, se você deixar tudo junto assim, tudo junto Então, deixe separado Depois você coloca aqui um modelo né, marca, modelo, material E tira todas as dúvidas assim, sabe Porque a pessoa, às vezes ela vai perguntar sempre pra você Normalmente ela clica no botão lá, se está disponível né, algo do tipo Você pode colocar também aqui É, pronta entrega Também pra poder já acabar com essa É, essa dúvida dela, se tem pronta entrega E depois no final novamente, você pode colocar Aqui o seu WhatsApp Tá, pra ela entrar em contato Você pode colocar aqui desse jeito ó Coloca assim ó, separado Tá Opa Coloca assim ó, separado E depois você pode estar É, anunciando Claro, coloca aqui uma foto Digamos bem, chamativos aí Coloca um pendrive Se você quiser também Colocar algo É, junto com pendrive Se por exemplo um brinde né Uma capinha, algo do tipo assim né Se você puder dar como brinde Né, uma capinha pendrive Ou algo do tipo Dê porque isso aumenta muito a chance da pessoa comprar Só que tem uma sacada Você faz ó, vou abrir aqui uma Vamos fazer uma descrição bem legal aqui ó Vou abrir você aqui ó, mercado livre Como estamos trabalhando com mercado livre Você pode colocar o seguinte É, pendrive Como a gente tá trabalhando né Vamos pegar aqui a informação Ou às vezes também Você pode selecionar o seu né A O seu anúncio Olha lá ó Ele fez ó Kit de 5 pendrive Às vezes você pode utilizar isso também ó Kit pendrive Ó Entendeu Pronto entrega Você pode até copiar mesmo do seu próprio anúncio Ponto entrega Ou aí no caso Frete grátis Você pode colocar aqui Tá Aqui já tá Ponto entrega Frete grátis Às vezes E aqui tá o valor Por exemplo Às vezes você coloca 1 real Ou o valor do próprio anúncio Aqui ó Por exemplo 103 e 90 103 104 na verdade Porque aqui não dá pra colocar a vírgula E depois você pode copiar o link Tá Por exemplo aqui ó Eu aconselho Que você normalmente Coloque A primeira coisa o link Tá Depois você coloca aqui o WhatsApp Outras informações Por quê? Porque já vai mostrar É A primeira coisa que vai mostrar pra pessoa É o link Tá Você pode colocar aqui ó Copie o link Assim ó Porque a pessoa ela vai querer Depois ela vai É Clicar em cima desse link aí né E copiar Pode colocar tanto antes Ou quanto depois Tá Depois você pode separar aqui A estratégia seria o quê? É Bom Eu sou da região de Maringá né Vocês podem ver aí Você pode colocar Por exemplo Duas regiões aí Bem grandes Você pode colocar no próprio Google Aqui ó Quer ver ó É São População São Paulo Cidades Quer ver ó Você vai pegar uma lista aqui ó Do Wikipedia Ó São Paulo Guarulhos Campinas Vamos ver se ó Pode colocar Guarulhos Campinas Vamos verificar aqui ó Você pode colocar essa estratégia aqui ó Vamos ver se aparece Campinas Campinas Aí ó Campinas Guarulhos Ó Guarulhos Então você pode selecionar uma região Que é bastante habitada Muitas pessoas vão clicar No seu anúncio tá Eles vão Nossa Eu já tive anúncios aí de mais de 4 mil E acho que se eu não me engano Teve um dia só Mais de 4 mil pessoas Clicaram no meu link Do Do Marketplace Então Elas clicaram e com certeza Muitas compram no Mercado Livre Outras nem Nem compram Mas vão começar a comprar também Então assim você atrai tráfego Ou as vezes Ela entra em contato no Whatsapp E assim você Fala com ela Você fala assim ó Somos vendedores do Mercado Livre E você passa Esse link aqui ó Esse link No No Whatsapp da pessoa As vezes ela clica naquela opção Está disponível Então você copia esse link também E envia Dentro do Do chat dela Ela vai clicar lá Disponível E depois você envia esse link no chat Porque depois ela vai clicar E vai ser encaminhada Para o Mercado Livre Se ela tem o aplicativo Do Mercado Livre Vai abrir o aplicativo Do Mercado Livre No celular dela E se ela é uma compradora Constante aí Que compra constantemente Na plataforma Mercado Livre Ela vai lá e compra Pelo Mercado Livre Pelo celular mesmo Ela tem o cartão de crédito Adicionado lá Ela vai lá e compra Então essa é uma estratégia Muito básica Que me gerou muito Com o Mercado Livre Eu vou mostrar pra você aqui Na tela do computador Quais são as rendas O período foi de 1 de 1 de 2019 A 31 de 2019 Eu vou aqui Mexer o mouse aqui Como sempre eu faço Tá Ó Modificou Agora dia 31 também Modificou também Agora eu vou mostrar O outro também Dia 30 Modifiquei Mexendo o mouse Pra não mostrar Que não é fraude Tá Ó beleza 3.722,83 Mais 794,68 Com o Mercado Livre Eu tenho duas contas Se você não sabe Eu trabalho com duas contas Na verdade eu tenho três Eu tenho uma outra sociedade Com outra pessoa Que eu não coloco aqui na tela Que também foi faturado Muito Na outra conta Só que isso aqui É um título de exemplo Pra vocês Esse exemplo É muito prático Porque Você atrai Tráfego Pessoas Ao seu link De Mercado Livre Eu ia falar de afiliado Porque esse canal É de afiliado Eu sempre falo Mas De Mercado Livre É se você Atrai tráfego E a pessoa Acaba clicando E comprando Produtos de você Então é muito fácil Você criar tráfego No Mercado Livre Através Usando a ferramenta Facebook Marketplace Então é muito fácil Você fazer vendas Também no Mercado Livre Como renda extra Então somando aqui Mais ou menos 4.517,51 Com vendas No Mercado Livre Aí Gera o faturamento Não sei se pra você Alto Ou se é baixo Esse valor Mas pra mim Que tá começando Agora Pra mim É um valor Muito alto Pra quem Que tá começando Com o Mercado Livre Uma renda extra E quem sabe Futuramente Pode virar principal Se você queira Trabalhar com o Mercado Livre Também Mas É um valor Muito legal Considerável Pra quem Que tá começando A vender No Mercado Livre Então isso aqui Foi uma técnica Uma estratégia Que você pode utilizar Também Pra você obter Vendas No Mercado Livre E você conseguir Uma renda extra Trabalhando pela internet Com o Mercado Livre E utilizando o Facebook Pra atrair tráfego Nos seus links Do Mercado Livre Tá ok? Então Essa aqui foi uma estratégia Rápida aí Que eu quero mostrar pra vocês E se você queira Se aprofundar um pouco mais Das técnicas De como você vender Com o Mercado Livre Eu vou deixar aqui O link na descrição Do meu ebook Que eu ensino Algumas técnicas Que eu aplico aqui No meu negócio Do zero mesmo Passo a passo E eu estou Colocando na verdade Avisando você aí Que é no meu canal Escrito no meu canal Com exclusividade Porque eu estou vendendo O meu ebook Na verdade Normalmente Por R$47 Só que Como eu tenho Bastante pessoas Adquirindo o meu ebook Eu quero dar um suporte Melhor pra eles Então eu estarei Aumentando o valor Pra R$97 Se você queira Aproveitar ainda hoje O valor de R$47 Eu vou deixar o link Aqui na descrição Pra que você possa Adquirir o meu ebook E assim você possa Aproveitar Esse desconto aí Que eu ainda não aumentei O valor do meu ebook Se você clicar no link Estar já R$97 Quer dizer que eu já Aumentei esse valor Então não tem como Eu voltar A dar esse desconto Pra você Porque Eu preciso dar um suporte A mais Pra essas pessoas Que estão Adquirindo o ebook E assim eu posso Dar um suporte Mais qualificado Pra elas também Então aproveite agora Essa promoção Pra que você possa Adquirir o ebook Por R$47 Antes que ele aumente Por R$97 Então se você gostou Desse vídeo Deixe seu like Embaixo também Pra estar ajudando A comunidade Do meu canal Do YouTube Mas também Se você não é inscrito No canal E a primeira vez Que está assistindo Esse vídeo Já se inscreva Nele também Pra estar recebendo Vídeos como esse De técnicas De renda extra Trabalhar com Negócios online Em geral Mas também Marketing digital E marketing para afiliados Ok? Então espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Um forte abraço Diogo Mitsuda Fica com Deus Tchau, tchau